Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, foi tão corrido que eu nem pude conversar com vocês. Nem pude conversar com vocês. Estava uma correria danada. Mas, pra começar, eu já estou aqui em Goiânia. Já cheguei em Goiânia cedo. Corri. Corri pra clínica. Só deu tempo de deixar as bagagens no apartamento da sobrinha do meu esposo. E eu vim correndo aqui pra clínica. Vou falar pra vocês que está uma correria danada. Só agora eu estou conseguindo pegar o telefone pra poder gravar. Porque o ônibus da gente atrasou e eu fiquei com medo de perder aqui a consulta que já estava agendada. E eu já estou aqui desde oito e meia da manhã. Oito e meia, não. Oito e quarenta da manhã. Até agora, nada. Já são meio-dia. Meio-dia e meia. E não tem previsão de que hora que a gente vai sair aqui da clínica. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficar presa aqui na clínica até o neném conseguir conseguir. Ele tem o exame pra fazer agora. Mas depois eu volto aqui com vocês. Pessoal, eu estou até deitado. Eu acabei de chegar. Agora são... Quatro e meia. Cheguei aqui, eu estou exausta. Eu estava lá desde cedo. Mas graças a Deus consegui consultar o neném aqui. Vou descansar um pouco. Tomar um banho e descansar. E agora a gente vai ali no mercado pra comprar algumas coisinhas aqui, né? Por esses dias que a gente vai ficar aqui. Então vamos lá comprar. Arroz, um pacote de feijão, litio, olha essas coisas básicas. E eu estou morrendo de sono. Olha o tanto que está fundo a minha olheira. E é isso, gente. Nesse momento a gente vai ao supermercado. Comprar algumas coisas pra ficar aqui durante esse tempo que a gente vai ficar aqui no apartamento da Sobrino Espanso, né? Bom, gente, estamos aqui no mercado Bretas de Goiânia, do setor Goiânia. E eu vou mostrar pra vocês o preço mais ou menos das coisas, quanto que está aqui. Bom, gente, eu vou pegar esse pistache aqui e eu vou ver quanto que está. Aí eu vou levar pra experimentar. A gente já colocou um tomate aqui, ó. É R$6,99 esse pacotinho. Gente, eu peguei alho. O alho está R$36,90. Pessoal, eu peguei cebola, está R$6,99. Peguei duas. Pessoal, já pegamos maçã, mamão, banana, alho, né? É, couve. Pessoal, eu vou levar um desse. Está R$7,29. Olha o preço do feijão. Tem um feijão da marca do mercado, R$8,99. Oi. É sim. Tem o Camil, que está R$8,99. E tem aquele feijão ali, ó, MC, que está R$8,49. O óleo aqui, ó, o mais barato é esse aqui, ó. R$7,89, que é o soia. O soia, né? E arroz? Eu acho que o arroz mais em conta é esse aqui, ó. Arroz Bretas R$17,99, que é o da marca do mercado. R$7,99? Mentira. É, não, esse aqui é o açúcar. Tem outro aqui de R$17,99. Camil. Tem outro aqui também, de R$17,99. É o Camil. Gente, a farinha de trigo mais barata. É essa aqui, ó. Barão, R$4,59. Nós vamos levar uma carne para fazer agora. Já tem dela moída, né? Patinho bovino. Aí eu vou pegar um aqui para levar. Lá, aquele dia no vídeo meu de compra, do mês, eu mostrei para vocês o preço da calabresa lá, né? Aqui a calabresa, ó, duas, bem grandinha, tá R$6,70. E o bacon, ó, o quilo do bacon, tá R$31,99. Aqui, ó. O bacon, esse daqui, ó, esse pacotinho, tá R$8,89. Aqui, ó, o quilo do bacon aqui, ó, tá mais barato. R$28,99. Oi! Gente, aqui também tem daquela linguiça fininha, tá R$7,89. Olha o tanto. Tá marca sadia. Vem bastante. Pessoal, eu quero mostrar para vocês essa barra de chocolate da Milka. Ela é grandona. Ó, ela é bem grandona. São 300 gramas. Olha o valor. R$51,29. Olha aqui, tem mais da Milka, das pequenininhas. Olha o valor. R$15,99. R$15,99. R$14,99. Isso, mãe. Meu filho quer que eu mostre isso aqui para vocês. Eu não sei o que que é, preto, ó, sei lá. É, preto, você acertou, mãe. Eu vou levar o Danoninho para os neném de R$10,49. Vou levar isso aqui, ó. Gente, mostrando esse produto de limpeza para vocês. Olha o amaciante da marca do preto. Está R$5,79. R$2,99. Dois litros. O que eu compro não tem aqui para eu mostrar e comparar o preço. Mas, vamos ver. Os multi-uso. Ó, multi-uso da Homo, R$5,99. O da marca, vem para cá, bem do Brasil. O da marca do mercado, Bretas. R$2,29, bem baratinho. Olha esses daqui, gente. O da marca do IP, R$1,99. R$4,99. Quatro vidros. Ó, o sabão em pó. Aqui tem 2,2 kg. Tá R$2,99. Tá R$2,99. Tem o da marca do mercado, mas aqui não tem um preço. Só para eu dizer para vocês. O brilhante de 1,6 kg. Esses gramas, tá R$2,99. O detergente IP, gente, tá R$2,69. A bolacha Vitarela, que eu gosto, tá R$5,49. Aqui tá mais barato ela. Tem ela aqui ainda, mais barata ainda. Essa daqui do pacotinho azul. Que tá R$4,79. Eu nunca experimentei dessa, mas essa aqui, ó. Essa aqui é gostosinha. O pacote de rosquinha Mabel, que a gente gosta. E tem a da rancheiro também, que a gente também gosta. A rancheiro tá R$7,39. E a rosquinha Mabel tá R$8,49. Bom, pessoal. Aqui tem uma pracinha muito bonitinha. Olha. Agora tá bem movimentada. Mas olha, cheia de brinquedo. Muito bem organizada. É a coisa mais lindinha. Depois eu venho aqui com os neném mais cedo e filmo pra vocês. Pessoal, chegamos aqui do mercado. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que compramos. Compramos um pacote de arroz Camil. Compramos também dois litros de leite bom. Um pacote de feijão Camil. Um pacote de biscoito Vitarela. Compramos esse daqui também baldu com umas torradinhas, tradicional. Vem duas filhinhas só. Assim. Pegamos duas cebolas. Pegamos esse pacotinho de tomate. Pegamos maçã. Pegamos esse danoninho aqui, ó. Vem duas unidades. Pegamos também essa linguiçinha fininha aqui, ó. R$7,83. Pegamos alho. Agora, hein, mamãe? Pegamos um mamão. Bem pequitinho. É... Pegamos... Quantos pães, amor? Essa foi ou sete. Tem sete pães aqui, ó. Pegamos... Pegamos também couve. E pegamos essa bandejinha de carne moída. Dezesseis e oitenta. Que foi... É pra ter bovinha. Pegamos também essa bandejinha de melão aqui, ó. O marido já até abriu, já comeu. R$3,29. E pegamos banana também. Bom, pessoal. Não reparem o cabelo da pessoa, não, tá? Tá bagunçado. A nossa notinha tá aqui. Essas coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Deu esse valor aqui, ó. R$142,50. O pouquinho que a gente comprou aqui... Comparado com a nossa compra do mês. Tá cara. Tem muita coisa que tá cara aqui no mercado. Não tá barato, não. Tá mais caro que lá. Onde a gente mora. É... E é isso. O vídeo, por enquanto, vai ficando por aqui. Porque amanhã tem mais. Eu gravo mais coisa pra vocês amanhã. Então, até amanhã. Senta aí, meu filho. Senta aí, meu filho. Senta aí, meu filho. Gente, estamos aqui, ó. No Parque das Rosas. Eu acabei de sair da clínica aqui de dermatologia. Do consultório da médica. E a gente trouxe os meninos aqui pra andar um pouquinho. Agora nós vamos procurar um restaurante pra almoçar. Que já tá... Já é... Meio dia. Mas muito bonito. Olha. O parquinho ali. Os meninos estavam brincando bem ali, ó. Olha que gracinha. Pessoal, nesse momento a gente tá almoçando, né, amor? A gente comprou duas marmitas. Compramos essa marmita no... Gramado Churrascaria. Foi apenas 17 reais. Olha o tanto de churrasco. E estamos aqui fazendo piqueniques aqui. Um piquenique aqui no Lago da Rosa. Vou mostrar pra vocês o Apolo. Dá a lua, meu povo. Com água na boca, né, amor? Vamos almoçar aqui agora. Depois a gente volta e conversa com vocês. Um piquenique aqui no Lago da Rosa. Um piquenique aqui no Lago da Rosa. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.